Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Nesse vídeo de hoje iremos explorar um pouco mais a fundo sobre uma subespecialidade da neurologia, denominada de neurofisiologia. Como sabemos, a neurociência de fato envolve uma área bastante ímpua e complexa e justamente em função disso, os seus estudos, consequentemente, dividem-se em campos específicos, cada um deles, sobretudo, explorando o nosso sistema nervoso de uma maneira absolutamente diferente dos demais e a neurofisiologia verdadeiramente trata-se de uma das partes destas divisões. Desse modo, como seu próprio nome já sinaliza, a neurofisiologia representa em muitos aspectos uma fusão da neurologia que engloba o estudo do cérebro humano e da fisiologia, responsável pelo estudo da soma das partes do corpo e como elas se interrelacionam. O nosso sistema nervoso, entretanto, também foi dividido em duas partes. O sistema nervoso central, que abrange o nosso cérebro e a medula espinhal e o sistema nervoso periférico, que abarca a rede de nervos que se estende por todo o nosso organismo. A neurofisiologia, nesse contexto, examina a relação entre os dois sistemas, o central e o periférico, estudo, estudando especificamente as patologias que podem surgir nessas regiões, como, por exemplo, o Parkinson, a esclerose múltipla, a epilepsia e outros distúrbios neurológicos, além, é claro, das doenças degenerativas. A maior parte dos neurofisiologistas atuam na área clínica, envolvendo-se principalmente com diagnósticos, assumindo assim um importante papel exploratório e investigativo, trabalhando frequentemente com equipes multidisciplináveis, formadas por neurologistas, neurobiologistas e médicos gerais, com a finalidade de identificar e gerenciar as condições neurológicas de determinado paciente. Os neurofisiologistas, além disso, igualmente dedicam-se ao estudo dos fenômenos da geração dos impulsos nervosos, responsáveis essencialmente pelo desenvolvimento do nosso pensamento, além, é claro, da compreensão detalhada da plasticidade neural, uma capacidade do nosso cérebro de adaptar-se e alterar-se frente a uma situação que exija esforço cognitivo. Este ramo da neurociência, entre outras contribuições e descobertas, foi o responsável pelo estudo aprofundado da origem do transporte e do armazenamento do líquor, uma substância produzida pelo nosso cérebro e nos protege de choques mecânicos. Todavia, como muitas outras profissões, o sucesso na prática da neurofisiologia requer um conhecimento bastante atrangente, não apenas da ciência cognitiva do cérebro e do sistema nervoso, mas também de muitas outras disciplinas médicas correlacionadas, uma vez que as pesquisas realizadas cruzam-se com muitas especialidades e desta forma exigem uma compreensão de como todos os elementos do corpo unem-se e interagem entre si. Justamente, em função disso, a neurofisiologia é considerada por muitos como uma especialidade médica de elite e também bastante exclusiva. E você, já tinha ouvido falar da neurofisiologia? Então, venha pensar fora da caixinha, acesse www.celebrainfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Música